Opa, e aí pessoal, beleza? Godelli aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E a pedidos, vou tá fazendo aqui o primeiro e segundo andar do Pássaro com o time que eu utilizei pra concluir o terceiro andar aqui. É a mesma comp, mesmo equipamento, mesmo set de cartas, porque eu ainda não dropei a carta das druidas. Equipamentos vai tá sim, substátuas normais de ataque e defesa IPV, com exceção nos equipamentos do King e da Elizabeth. Aqui no King e na Elizabeth eu boto resistência no substatus de defesa, tá? Então aqui é full resistência, full resistência, full resistência e também full resistência, tá? E aqui a mesma coisa de substátuas normais. Full resistência eu botei ali porque o Andy e o do Arachan, que são dois japoneses que tá errado muito o Pássaro, eles utilizam normalmente essa opção de full resistência. Daí eu acabei pegando ali justamente pra testar. Enfim, vamos fazer aqui o Pássaro. E bem, no fim eu acabei achando bem daorinha o full resistência aqui, tanto na Elizabeth como no King. Tá, aqui no primeiro andar, o segredo do primeiro andar é basicamente você guardar cartas fortes do The One pra última fase dele. É a única real dificuldade que tem aqui, tá? Do primeiro andar, na quarta fase. Uma coisa que eu esqueci de falar durante o vídeo, eu tô deixando essa lista aqui desse cara, aqui do Reddit, ó, créditos pra esse cara aqui. Ele fez uma lista com as passivas que podem ser úteis se você pegar aqui no Pássaro. E, bem, pausa aqui o vídeo, tira um print e vê as regras. Mas isso aqui vai ajudar horrores, tá? Então, por exemplo, se tu pegar essa regra aqui lá no primeiro andar, eu recomendo que vocês reiniciem, porque senão essa regra vai se manter até o terceiro andar. E você vai se ferrar muito lá no terceiro andar por conta dessa regra cagada aqui. Mesma coisa do segundo andar. Se você pegar, por exemplo, essa regra aqui, é interessante você resetar ali o andar, tipo, da Give Up, que daí você retorna no mesmo andar. E tenta de novo até pegar um RNG, onde você pega uma regra decente, que não vai te ferrar lá no terceiro andar. Então, essa é uma das dicas principais aqui do primeiro e segundo andar, é você pegar as regras certas. Daí é só você ler aqui, ler aqui na tabela que você vai entender certinho quais são as regras boas e quais são as regras ruins. Enfim, continua aí com o vídeo. Que daí você vai ter que levar ele de preferência antes da passiva dele acabar. Porque daí se a passiva dele acabar, começa a outra passiva e daí dificulta um pouquinho mais as coisas. Porque daí você vai ter a cura selada. O que a gente realmente precisa aqui é de Rank Ups e dessas cartas aqui de preferência do Scanor. Daí o resto a gente se vira. Essas primeiras fases são extremamente simples. Eu provavelmente talvez acelere alguma delas, pra talvez não ficar tão imenso assim o vídeo. Vou ver, vou ver. Eu vou gravar normalmente aqui, qualquer coisa eu meio que corto no meio da edição. Enfim, eu decido isso depois. Nice, pegamos aqui carta do The One. A gente só precisaria de mais um Rank Up de preferência. Eu já vou dar Rank Up aqui no Scanor. Ou será que eu espero Rank Up? É essa questão. Acho que eu já vou dar Rank Up já pra gastar carta. Vai aqui, aqui, vou vir pra cá e voltar aqui, deixa eu pegar o Ult do The One e já acelera o processo. Cara, a Ult do The One faz uma boa diferença mesmo no Pássaro. Então, se você tiver o The One ali 4 barra 6 pra cima, você vai ter uma grande vantagem, tá? Então, é isso. Se você tiver o The One 6 barra 6, nossa, super vantagem. Tipo, super diferença mesmo que vai fazer aqui no Pássaro. Ah, tá. Tranquilo. Vai aqui. Ah, putz, aqui complicou um pouco. Com isso, acho que a gente passa já. Passou. Que venha mais um Rank Up, por favor. Inclusive, você não precisa fazer isso exatamente agora, tá? Ficar estacando carta. Eu tô fazendo aqui porque eu sou... Sou louco. Vai aqui. Na real, primeiro vai aqui. Depois aqui. E... Eu vou ter que juntar isso uma hora ou outra, porque senão vai ficar me atrapalhando. É, eu já vou juntar agora, se pá. É, vai aqui. E... Vai aqui. Beleza. Voltamos. Levou. Isso é louco. Esmigalhou a vida do Pássaro. Aqui veio uma regra. Mas, enfim. Eu vou gastar as cartas do King, porque... Elas não vão ter... Não vão ter utilidade ali na quarta fase. E... Na real, eu vou gastar da Elisabeth que já pega ult, pá. Vai aqui... Aqui... Vai aqui. Curadinha. Atacou com o King. E... Outro. Ele tem o limitador de dano. E é por isso que a ultimate do Scanor é tão boa. Porque... A ult do Scanor ignora o limitador de dano. Você vai dar 150 mil de dano, que é o limite de dano. E vai dar mais 150 mil por conta da ult dele. Por conta do efeito da morte dele, na real. E se eu tiver 6 barra 6. Se não tiver 6 barra 6, vai dar um pouquinho menos ali o segundo hit. Dá rank up aqui no Scanor. Vem aqui na Elisabeth. Na real, vamos juntar primeiro aqui. E daí eu dou rank up. Ult aqui. E ataco aqui. Nice. O único problema aqui... É que de preferência eu tenho que começar... A terceira fase com dois stacks. Que daí... Já fecha ali o terceiro stack e eu já detono o pássaro. Então fica a dica aí. De preferência comece em a terceira fase com o terceiro stack ou com o segundo stack. Na real tem que começar com o segundo stack. Segundo stack. Se começar com o terceiro, ele vai direto pro segundo. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Gasta cá. Espero que não mate... Não, não vai matar. Beleza. Agora é só esperar a contagem ali da passiva do The One. Tá. Beleza. Vai pra 1, depois vai pra 2. Enfim. Tancamos. Ele não dá tanto dano aqui, então é mais suave. Tipo, é mais suave. Não precisa se preocupar tanto. Tá. Próxima rodada a gente já... Começa daí os trabalhos. É, eu acho que ele morre se eu atacar. Curou. E curou de novo. Enfim. Vai atacar. Não vai dar muito dano, espero eu. Não vai dar. Tá. Eu tô com a Elizabeth. Suave. Agora que eu notei, mas acho que a música tá estupidamente alta, né? Deixa eu baixar um pouco aqui. Tá. Agora a gente finaliza ele. Vai aqui pra limpar os debuffs e também porque não vai adiantar de nada a carta dele depois. E... É isso. Agora a gente começa a quarta fase. A quarta fase, como eu falei, de preferência comece aqui com 3 stacks do Scanor. Que daí ele realmente vai dar dano, assim. Então a gente vem aqui. Você não necessariamente precisa... É... Estacar todo no máximo, sabe? Você pode estacar, tipo... De pouquinho em pouquinho. Ou confiar no RNG que vai vindo durante aqui a quarta fase. Você não precisa, tipo, acumular tudo pra agora. Mas é bom. Daí você pelo menos se garante. Uh, belezura. Uh, belezura. Só que eu consegui 2 level 3 do Scanor. Ele vai dar um dano mais considerável aqui. Mas tem problema também. Uh, eu vou dar uma coradinha. Hum... Será que o King já dá dano aqui no level 2? Dava pra testar, né? Vamos ver. Espero que o King consiga dar dano. Não. Ah, conseguiu. Um hit. Ok, já é o suficiente. Ok. E agora a gente finaliza ele. Era mais fácil eu ter juntado 2 level 3 ali. Na... Na roda anterior ali. Mas tranquilo também. Sem problema. Vai aqui. Só pro Frio Calção. Não. Aqui... Deu. A gente finalizou aqui... A... O primeiro andar. Nice. Vamos agora pro segundo andar. Um drop ao cristal. Beleza. Cara, o segundo andar... Com essa comp aqui, você só tem que se preocupar... Tipo, ali na segunda fase. Porque senão vai ter o taunt. Então você tem que maneirar ali. Tem que ter cuidado. Vamos lá. Segundo... Andar. Bem, vamos lá então. O que que eu faço aqui na primeira fase do segundo andar? Eu uso um Jardim de Pólen. Como vocês podem ver aqui, deu um RNG bom. Porque tem chance dele pegar 2 cards level 2. E isso é extremamente péssimo. Porque daí ele vai dar um dano bem considerável. Então a gente vem aqui. Pegar o Ultimate já da Elizabeth. Se você tiver Full Heal, só gasta uma carta da Elizabeth mesmo. E a outra você rotaciona. Bem, vamos lá então. Olha, vai dar um dano, mas nem tanto. Porque a gente deu um RNG bom ali das cartas dele. Aqui já foi um RNG péssimo, velho. Isso aqui vai dar um bom dano. Então por isso que a gente vai utilizar o Jardim de Pólen aqui. Vai ultar. E vem aqui. Tanto a primeira fase do segundo andar, como do terceiro andar é bem chato, tá? Bem chato mesmo. O RNG aqui é envolvida nessas fases. Mas o Jardim de Pólen ajuda bastante. Aqui ele vai dar um bom dano. É, quebrou. E vai dar mais um bom dano aqui também. É, quase matou a gente. Enfim, continuando aqui. Vamos dar RNG up. Vai aqui para o Jardim de Pólen para a gente sobreviver, inclusive. Deixa eu mudar a música rapidão. Vai aqui. E vai aqui. Eu não quero dar muito dano nele. Por isso que eu fiz assim a rotação das cartas. Só espero que o meu D1 consiga sobreviver aqui. Vamos ver. Hum, nice. Pegou mais uma carta da Elizabeth. Perfeito. Só espero que ele não mate o D1. O que é bem possível de acontecer. Ou não, porque ele foca na Elizabeth. É realmente incrível isso. Não está, não vou reclamar. Tá. Ainda mais um RNG up. Vem aqui. Aqui. E no próximo turno a gente já avança e mata ele. É exatamente isso. Beleza. Espero que o D1 consiga tankar, mas acho que tanque assim. Botou o buff. Tanca. Tanca, amo, nice. Isso, foi na Elizabeth. Ok. Ele odeia a Elizabeth com todas as forças do mundo. Aqui a gente vai pegar o ultimate do D1. Vem aqui. Aqui. E aqui. Ok, com isso a gente faz a primeira fase e a segunda fase. Agora é só rezar. Que a regra não venha cagada. Inclusive, é muito bom vocês verem aquela tabelinha de regras, tá? Ó, aqui vem uma regra que se não me engano ela é boa. Ela é... Deixa eu ver. Ela é... Cadê, 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 cadê? Ela é... Ok, ok. Ok. Não precisa resetar só por conta dela, não. Tá, enfim. Agora a gente vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. E acho que talvez isso seja o suficiente pra levar. Vamos ver. Aqui que é a vantagem da ultimate do D1. Porque ele vai burlar o dano. Olha, ele vai dar 150 e mais 150 por conta do efeito da morte. Aí que entra a ultimate do D1. Ó, e aqui a gente acabou com o revive dele. O mini revive. Terceira fase. Cara, a terceira fase não tem muito segredo. É... Você, de preferência, já começa na porradona. Ou... Tipo... Tipo, o que você pode fazer? Você já pode começar aqui na porradona, logo no início. Ou você pode deixar ele com mais ou menos até aqui de vida. E depois começar a levar toda a barra dele. Porque... Aqui, ó. Quando chega mais ou menos aqui na barra de vida dele. Ele ganha uma passiva de full defesa. Quando você chega mais ou menos aqui na barra de vida dele. Ele troca de passiva pra uma passiva que dá muita recuperação pra ele. E daí ele praticamente se recupera totalmente. E aqui no finalzinho da vida dele. Ele ativa uma passiva que ele deixa, tipo... Ele dando muito dano. A ponto de dar one shot praticamente. Então... Começa a dar... Tipo... Se prepara pra dar o máximo de dano possível a partir daqui. Ou logo do início, tá? Enfim... Bem, aqui é importante você ter ultimate do D1. E com o que eu tenho aqui atualmente na minha mão. Não é possível detonar ele aqui, não. Então eu vou gastar as cartas e rotacionar um pouco aqui elas. É, eu vou fazer isso. O problema daqui... É... Os debuffs. Mais de qualquer forma a gente consegue limpar isso com o King. Então... Novamente mais um ponto pro King. Ó, novamente atacando a Elizabeth. O pássaro... Cara, o pássaro não aguenta. Ele sempre vai atacar a Elizabeth. É realmente incrível isso. Seus outros personagens podem tentar com um de vida. Mas ele vai continuar focando só na Elizabeth. Tá, aqui. Tá, aqui. Vai aqui. Ah, cara. Dá pra levar só com isso. Dá pra levar só com isso. Confia. Confia que dá pra levar só com isso. Olha isso, cara. Absurdo, cara. Esse jardim de polenho. Simplesmente animal. Vamos lá. Vai... Aqui. Aqui. Aqui... Cara, eu acho que é o suficiente pra levar ele, tá? Porque a ultimate do The One é muito forte. Aqui ele já recebeu bastante dano. Então, acho que vai dar certo, cara. Confia. Confia que vai dar certo. Confia. Puk, puk. Ou. Daí vai a ultimate do The One. 166. Mais um pouco. E levamos aqui. Perfeito, cara. Cara, é aquilo que eu falei. Nessa comp aqui, a ultimate do The One, 6 barra 6, é MVP. É literalmente MVP. É a melhor coisa que você vai ter aqui no time. Ah, que regra que veio? Tá, essa aqui. Essa aqui. Deixa eu pegar minha lista aqui rapidamente. Só pra ver se não é uma muito cagada. 40, 30. Ah, não. Dá pra continuar. Dá pra continuar. Essa aqui não é ruim, não. Eu tô vendo pela minha tabela que eu mostrei em vídeo passado, tá? Eu vou deixar no cardzinho do final do vídeo, caso vocês queiram ver. E com isso a gente finaliza aqui o pássaro. Acho que ele não vai tankar, não. Eu acho. Vamos ver. Ah, não. Ele vai tankar, sim. Mas sem problema. Sem problema. Tem um jardim de pólen aqui também. A gente deu dano pra cacete. Tá safe. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Só ele não dá muito dano. Aqui ele vai dar. Obrigado, cara. Muito obrigado. Que ódio, velho. Nossa, comeu. Tá, aqui foi simplesmente péssimo. Aqui foi simplesmente péssimo. Dá pra começar full life. Só que não foi o caso aqui. E eu não tô com muita vontade de fazer isso agora, não, tá? De qualquer forma, o objetivo do vídeo é só gravar o primeiro e o segundo andar. Eu já gravei o terceiro andar com essa comp aqui. Mas o ideal é você lutar aqui nele, né? Que daí você não morre. Opa, voltei aqui. Tive uma pequena interrupção. Enfim, agora a gente levou ele aqui. O ideal, é como eu falei ali, é você começar no terceiro andar full life. Mas como o meu objetivo aqui é só mostrar o primeiro e o segundo andar, fica assim mesmo, tá? Mas o ideal é full life. Full life. Bem, o que eu poderia ter feito aqui pra ter começado full life no terceiro andar, que é muito importante, né? Era ter, de repente, esperado mais um torno ou resetado. Se o seu objetivo é o terceiro andar, eu recomendo que você vá pra lá com as regras boas que eu mostrei ali no começo do vídeo, daquela tabelinha. E com full life aqui. Então fica reiniciando o segundo andar até você pegar as regras certas e de preferência ficar full life, tá? Realmente faz uma diferença desgraçada você estar full life na primeira fase do terceiro andar. Tipo, define... Vai te ajudar muito a não ter dor de cabeça, tá? Então eu realmente te recomendo, se o seu objetivo é o terceiro andar, começar full life lá. Então é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço. E vou ver. Eu... Cara, sinceramente, eu não sei se vou trazer mais vídeo do pássaro porque é um porre de gravar. Demora bastante e eu não tenho um set de cards das druidas. Quando eu pegar o set de cards das druidas, eu vou empolgar bem mais em talvez gravar mais vídeos contra as comps, etc. De substituições, vocês podem estar trocando, sei lá, a Elizabeth pela Matrona e o Dewan pela Brunilda. Isso se vocês estiverem com muita dificuldade com essa comp aqui. Mas, de qualquer forma, o pássaro vai ser difícil de qualquer forma. Ele é puro RNG. Não tem muito o que fazer mesmo. É puro, puro, puro RNG. Você tem que pegar ali as cartas certas na hora certa e tem que pegar as passivas corretas também. Enfim, é esse o vídeo. Deixa o like se te ajudou. E se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Valeu, fui!